Queridos, vamos rezar esse momento bonito da novena de Aparecida. Nós que estamos aqui, e olha quantos romeiros aqui no Santuário Nacional também, olha aí, que vem pedir, vem agradecer, vem celebrar. Que bom, nós estamos com vocês, com a Mãe Aparecida, rezando esse momento bonito da nossa novena. Ame, propague sempre mais a devoção à Nossa Senhora. E já que a santidade é a nossa meta, o Santuário é lugar para a gente se santificar também, vamos rezar com a fé que teve Santa Rita, que suportou tudo por amor. Unidos que estamos nesta novena, com a Mãe Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a mão no seu coração, Nossa Senhora conhece cada vida, cada história. Todas as motivações, todas as intenções. Coloca o Senhor, a minha vida em Suas mãos e peço pela intercessão da Mãe Aparecida que atenda a minha prece. Senhora Aparecida, a Mãe do Redentor, nós somos Vossos filhos, guardai-nos com amor. Guarde em vosso amor maternal, Senhora Aparecida, todos esses devotos e filhos, as intenções para as famílias Souza, Freitas e Rosa, por Valdete e João Joaquim de Souza, pela alma de Aresina Maria de Freitas e Oswaldo Rosa, são de Carmópolis de Minas, Minas Gerais, falecimento também do seu Nelson, lá da cidade de Serranos, Minas Gerais, pelo seu descanso eterno. O Everaldo Palmeira dos Índios de Alagoas, ele está pedindo orações pela sua irmã. O Sidney Costa de Oliveira, ele é lá de Limeira, São Paulo, está rezando por toda a família, pela saúde, bênçãos, pelas intenções particulares. A Maria da Penha Aquino de Contagem, Minas Gerais, também está pedindo pela sua saúde, da sua família, pelas intenções particulares. Agradece pelas graças recebidas, reza pelos bispos do Brasil, pelas vocações e está rezando por mim também. Obrigado, querida, da sua prece. A Terezinha Salomão de Ourinhos, a Maria Graf de Salvador do Sul, Rio Grande do Sul. E rezando por você, que é da nossa família, Campanha dos Devotos. Obrigado pelo seu gesto generoso e fiel. Continuemos unidos. Mãe querida, ó mãe querida, mãe do Cristo Redentor, interceda e atenda as nossas súplicas. Que minha prece feita a Ti, se eleve como incenso, minhas mãos como a oferta nesse dia. Em mais um dia da nossa novena, façamos a nossa prece, confiantes. Senhora Aparecida, vinde em nosso auxílio. Livrai-nos da tristeza, da falta de perdão, do ciúme, da raiva, da divisão familiar, da depressão, das doenças, do medo, da culpa e de todo o mal. Por isso pedimos, por intercessão de Nossa Senhora, Deus de amor, ouve-nos. Rezemos com fé, recorrendo-nos à proteção da Virgem Santíssima. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. E rezemos ao Pai que nos acolhe em seu amor e em sua bondade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Perpétuo, ó Sofogo, Maria, Mãe do Amor, levai-nos a Jesus, o Cristo Salvador. Momento da nossa reflexão com a sua Bíblia na mão. Então, a palavra do Senhor, quando é acolhida, ela vai nos transformando e nos santificando. Hoje nós vamos rezar com o versículo do Salmo 122. O versículo diz assim, Queridos, ter amizade com o Senhor, é isso que dá sentido para toda a nossa vida. Orientar o nosso coração para o Senhor que jamais, pedir a cada dia que jamais se afaste de nós a luz da verdade. Longe de nós as trevas da descrença. É preciso fixar a nossa vida onde está a verdadeira alegria. E é junto do Senhor que nós assim encontramos. Por isso, permanecer com o Senhor, participar da vida da comunidade, estar em comunhão com os irmãos e irmãs. Tudo isso é sentido, é sinal de que a gente possa dizer como salmista, vamos à casa do Senhor para viver toda esta maravilha. Maria de Jesus Maria, Mãe querida A vós nos consagramos Por toda a nossa vida É a Mãe querida de Aparecida que nós queremos consagrar toda a nossa vida. Que nós queremos nos consagrar por toda a nossa vida. E assim rezamos. Minha Mãe Aparecida, nas horas mais difíceis, corro para os seus braços e me sinto acolhido. Olho nos seus olhos e ali me vejo em paz com Deus, com meus irmãos e comigo mesmo. É nessas horas que me sinto feliz. Minha Mãe Aparecida, eu agradeço todas as graças que já recebi em minha vida. E continuo esperando e confiando em vosso perpétuo socorro de Mãe. Amém. Por isso a gente diz, obrigado a Mãe, por tanto amor e tanto carinho. Senhora Aparecida, o Brasil vos ama. O Brasil em vós confia. E o Brasil vos aclama. Salve, Rainha e Padroeira. Maria, aclamamos a vós Lá no céu, rogai a Deus por nós Lá no céu, rogai a Deus por nós Momento já da bênção final, aqui no Com a Mãe Aparecida, na novena de Aparecida. Esta bênção vem do coração de Deus ao nosso coração. O coração materno da Senhora Aparecida bate sempre com amor forte, com amor de Mãe, por nós, seus filhos e devotos queridos. Assim, a gente também vai ter a fé de Santa Rita, que suportou o seu marido, que era bruto, agressivo, fiel e conseguiu a conversão dele. Depois, quando os filhos queriam se vingar do marido, Santa Rita falou que Deus os leve consigo. Foi atendida e depois tornou-se religiosa. Olha que força tem a mulher que reza em casa, na família. Olha que força que tem a pessoa devota, a pessoa de oração. Que modelo, hein, gente? Que exemplo, hein? Que Santa Rita continue nos inspirando e abençoando, sobretudo, você, mulher, que tem algum sofrimento na sua casa, seja com o marido, seja com os filhos. Essa bênção especial, quarta-feira, bênção da saúde. No seu livrinho Deus Conosco, dia a dia, daqui da Editora Santuário, página 11, acompanhe, reze a bonita bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Seu copinho de água aí, para ser abençoado. Senhor da vida, infundi nesta água a graça de vossa bênção. Os doentes que dela tomarem, tenham a saúde do corpo e a proteção da alma, que sejam curados. Confortar e animar os idosos, os que sofrem da depressão, do medo, de pânico, das angústias. Fortalecei os que estão em tratamento de câncer, quimioterapia, radioterapia, os que estão fazendo uso de medicamentos ou também por fazer exames nestes dias. Que a vossa presença amiga e certa dê a paciência fortalecida e a esperança renovada a todos os enfermos. E que unidos a vós, possamos permanecer muitos frutos para que políticas públicas mais humanas e justas aconteçam na área da saúde. E que isso seja responsabilidade de nossos governantes. Isto vos pedimos nesta novena de Aparecida. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te ilumine com a luz da sua face e te seja favorável. Que Deus te mostre o seu rosto e te traga a paz. Que Deus te dê a saúde do corpo, da alma, do coração. E que por intercessão da Senhora de Aparecida, o perpétuo socorro em nossas vidas. A esperança do povo brasileiro, a saúde dos doentes. Que venha sobre todos nós, a sua casa, o seu lar. Sobre os romeiros e peregrinos visitantes aqui em Aparecida. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a bênção da vida para você, por intercessão também da nossa querida, gloriosa e santa das causas impossíveis, Santa Rita de Cássia. Amém.